E atenção, a campanha Maio Amarelo está chegando ao fim com uma boa notícia. O número de acidentes e mortes no trânsito em Goiás, nesse mês, teve uma redução de cerca de 25%. A Patrícia Piazza conta pra você. O evento de encerramento do Maio Amarelo foi no auditório do Detran e contou com autoridades e servidores do órgão. O mês é voltado para a conscientização de um trânsito mais seguro. E segundo o presidente do Detran, delegado Valdir Soares, o objetivo foi alcançado. No ano passado, em Goiás, foram registrados 8.760 acidentes só no mês de maio, com 156 mortes. Neste ano, no mesmo período, foram 7.400 acidentes e 114 óbitos. A cada morte que não acontece, a gente comemora, porque é muito importante a preservação da vida. E pra isso, a gente tem integração com vários órgãos, GCM, Secretaria de Mobilidade, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, que é a nossa grande parceira. Durante o evento, o presidente anunciou a possibilidade da realização de concurso público ainda este ano. A criação de uma delegacia de trânsito dentro do Detran e também a abertura de um VAPT-VUPT empresarial. O Maio Amarelo foi marcado pela intensificação no trabalho de conscientização no trânsito, inclusive para crianças com o projeto Detranzinho. Essa maquete passou por diferentes escolas. O órgão também recebeu equipamentos novos, entre eles 80 bafômetros. Além dos equipamentos, também foram entregues cerca de 40 veículos que vão reforçar as ações e também o trabalho de fiscalização do Detran Goiás. Como, por exemplo, na balada responsável, que é realizada em todo o estado. A operação balada responsável, esse mês foi o recorde de operações, quase 50 operações, tirando mais de duas centenas de motoristas embriagados em Goiás. Então a gente fica extremamente feliz que os resultados são positivos, mostra que o trabalho traz resultado. E o principal, reduz o número de pessoas que estão morrendo no trânsito.